Olá amigos, estou aqui novamente para dar aquela dica para vocês. Tem alguém na sua casa com tosse? Com catarro? Com pigarro? Pois é, vou ensinar um xarope que não vai no fogo, viu? Isso mesmo, pode ser usado para criança a partir dos dois anos de idade e para adultos também, tá? Então estou aqui, o guaco que todo mundo conhece, tem esse pezinho aqui, que é ótimo para tosse, né? Para o pulmão, tá? Estou usando um punhadinho de guaco, lavadinho aqui, ó. Tá, vou colocar no litificador, tá? Poejo, poejo é tão cheiroso, tão gostoso, gente. Fazer chazinho também para criança, recém-nascido, para gripe, é excelente. Então um punhado de poejo, um punhado bom, tá? Vou usar aqui, ó, um pote de 500 gramas de mel. Vou colocar tudo aqui, ó, ó. E vou bater isso aqui. Às vezes dá uma certa dificuldade assim para bater, tá? É normal, mas ele vai, tá? Então deixa eu pegar aqui a tampa do litificador. Ó. Olha, tem que bater bem mesmo, tá? Ele leva um tempinho, porque tem que ficar bem, ó. Ele vai ficar assim, ó. Ó. Uma pasta, ó. Tem que desmanchar bem mesmo, bater bem mesmo as ervas, tá? Aí no seu caso vai raspar isso aqui direitinho, tá? Aqui, porque o nosso tempo é curto. Então, ó. Tá aqui, ó. O que nós batemos. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar, aqui, ó. Essa colher é uma colher de chá, tá? Então eu vou pegar duas colheres de chá de açafrão, que é a curcuma. Eu vou colocar aqui, ó. Duas colherinhas, tá? E vou misturar isso aqui, ó. Bem misturado, ó. Olha como fica, ó. Ó. Deixa eu trazer pra você, ó. Tá? Então, isso aqui pra tosse, pra pigarro, gente, é maravilhoso. Aí você vai tampar, tá? Pode colocar na geladeira. Não estraga, porque o mel é conservante. Adulto vai tomar uma colher de sopa três a quatro vezes por dia. Criança, a partir dos dois anos, colherinha de café. Aquela bem pequenininha mesmo, tá? Pois é, essa foi a nossa dica de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço a todos e até a nossa próxima dica. Um abraço a todos e até a nossa dica.